Olha, em época de crise, muitas famílias enfrentam dificuldade para manter o orçamento equilibrado e as contas em dia. Mas nem sempre é possível. Agora o consumidor vai ter uma oportunidade para negociar as dívidas das faturas de energia. Quem vai trazer todos os detalhes agora é o repórter Cláudio Rocha. Não é, Cláudio? Fale sobre esse problema aí. Boa noite. Olá, Gilvan. Boa noite para você. Boa noite a todos. Trata-se de uma oportunidade imperdível. Os descontos podem chegar até 40%. Quem vai trazer os detalhes, já está aqui comigo, é o coordenador comercial da Energiza, o Francis Guimarães. Francis, boa noite. Seja bem-vindo. Quais as condições a empresa está oferecendo? Boa noite, Cláudio. De fato, é uma oportunidade imperdível. A empresa, o grupo Energiza, sempre sensibilizado com o momento de pandemia, o aumento também da inadimplência das classes residenciais, comerciais e industriais. A gente percebe uma dificuldade maior da inadimplência das faturas e o grupo sensibiliza isso em trazer uma campanha para o consumidor. Essa campanha tem diversas possibilidades, ofertas em pagamento à vista, descontos, enfim. A gente fez um leque de situações onde a gente consiga negociar com cada cliente, em cada situação. Como a negociação pode ser feita? A negociação pode ser feita em diversos canais presenciais e os virtuais. Isso já foi um aprimoramento da campanha. Durante o decorrer do ano de 2020, a gente cada vez mais aperfeiçoou os canais de atendimento virtual, virtuais, da Energiza, que é o exemplo da Giza, o atendente virtual que a gente possui, no número 79-8101-0715. A Giza é toda parametrizada para qualquer cliente que entre em contato, adicione esse número no seu WhatsApp, comece a fazer uma negociação com todos os mesmos parâmetros que a gente possui em uma agência de atendimento presencial. Ou seja, a pessoa nem precisa sair de casa. Não precisa sair de casa e sem contato. Então, assim, total segurança com relação à pandemia. Um outro canal também que a gente dispõe é o próprio Call Center. É um canal mais tradicional, no 0800-790196. Também um canal que a pessoa faz toda a negociação sem nenhum contato. Ô, Francis, qualquer cliente pode participar? Qualquer cliente pode participar da baixa tensão, do grupo de baixa tensão. A gente costuma falar do grupo B, né? O grupo de baixa tensão de todas as classes, residencial, comercial. Essas classes de consumo, todas estão agraciadas na campanha de negociação. Desde o início da pandemia, a inadimplência aumentou de forma considerável? Sim, a inadimplência tem aumentado, em especial na classe residencial. A gente vê a questão do desemprego, o aumento, né? Essa taxa tem aumentado. E a gente começa a refletir nos indicadores de inadimplência do grupo. Então, só confirmando, além de pagamento à vista, também é possível fazer o parcelamento? Sim, é possível fazer o parcelamento. E nesse parcelamento, a gente tem algumas condições, em especial, 40% para contas acima de 180 dias. A gente pode chegar a ter descontos de até 40%, com faturas acima de 180 dias. Ô, Francis, então, rapidamente, vamos confirmar, reforçar, então, esses canais em que o cliente pode participar. Isso, a gente tem os canais virtuais, o Energiza 1, que é o aplicativo. Então, qualquer loja de aplicativo, tanto a Apple Store quanto a Play Store, o cliente vai acessar essas lojas, baixar o aplicativo. Tem também a opção do Giza, que é o atendente, que é a nossa atendente virtual no WhatsApp, no número 79 8101 0715. Tem também um canal tradicional, o Call Center, no 0800 079 0196. Ok, Francis, muito obrigado pelas informações. Boa noite. É isso, Gilvan, segue com você. E seja bem-vindo a essa negociação, Cláudio. Obrigado, viu? Boa noite para você.